e vamos embora viu então eu espero vocês amanhã cedo tá bom tá combinando tá combinando vai ter que levantar cedo pode sim pode se for a casa se inventar de na última hora de não vir aí você liga aqui hein o Gabriel tá bom tá bom tô apaixonado então vamos com Deus o avô o avô você já se apaixonou saiu nervo no Marcelo colocou ele colocou se foi ontem comecei a andar barbaridade não tem problema agora usa e me sai outra vez o nervo daqui não não posso afirmar muito não que eu caio então vocês vão com Deus amém eu espero